Eu posso fazer melhor que isso. Olá, moranguinho. Está com problemas para escrever seu discurso eleitoral? Meu discurso não. Minha carta de desistência. Desistência? Você vai abandonar a eleição? Sim. Não vou mais concorrer à princesa Frutifesta. Mas por que não? É uma grande honra, sabia? E precisamos muito de uma princesa Tutifrutifesta. Eu sei, mas a eleição está causando muitos problemas. Todo mundo vai ter que escolher entre a laranjinha e eu. Isso não parece certo. Nós sempre defendemos a amizade e a complexidade. Mas agora todos na cidade serão obrigados a escolher uma ou outra. E alguns não sabem em quem votar e não estão felizes. Então... Então... Acho que é melhor eu desistir de concorrer. Não sei se você entendeu bem o sentido de as pessoas terem de escolher em quem votar. Você acha que é se votar em mim, gosta de mim. E se votar nela, gosta dela. Mas o verdadeiro sentido não é esse. Mas é como se fosse... Votar não significa de quem as pessoas gostam. E sim a opção que elas têm. E é bom ter diferentes opções para as coisas. Opção do que comer no almoço. Ou do que vestir. Ou qualquer outra coisa. E além do mais, mesmo que todo o povo da cidade Tutifruti não vote na mesma pessoa, todos ainda podem se dar muito bem. Você e suas amigas têm opiniões diferentes, mas mesmo assim se dão muito bem. Não é verdade? É sim. Bem, quase sempre. Pena que minhas próprias gerentes de campanha não. O que achou desse? Tá lindo. E o meu? Incrível. Oi, Mouraguinho. Veja o que vocês estão... se entendendo. Uhum. Percebemos que não estávamos conseguindo nada sem trabalhar em equipe. Então, nós decidimos trabalhar em equipe. Eu faço os cartazes do meu jeito. É, e eu faço os broches do meu jeito. E depois uma ajuda a outra a distribuir os broches e a pendurar os cartazes. E o mais importante, vamos ser gentis, não importa o que aconteça. Essa foi a melhor coisa que eu ouvi no dia de hoje. É tão bom que me deu vontade de escrever um discurso sobre isso. Então, como eu disse, eu acredito em menos planejamento e mais ação. Ah, mais ação. Me parece muito bom. Às vezes, é preciso partir para a ação aqui na cidade de Tutti Frutti. E se você votar em mim para a Princesa Frutti Festa, você estará votando em si mesmo. Bom, não em você, em mim. Mas vocês entenderam. Eu acho que seria divertido ser Princesa Frutti Festa. Então, votem em mim. Obrigado, Laranjinha, por este maravilhoso discurso eleitoral. E agora ouviremos nossa segunda candidata. Senhorita Moranguinho! Eu concordo que ser Princesa Frutti Festa será divertido. Mas também será muito trabalhoso. E estou pronta para isso. E eu acredito em mais planejamento antes da ação. Ai, meu Deus. Tem certeza? Então, acho que eu não concordo com a Laranjinha em tudo. Mas isso não quer dizer que não nos damos bem. Eu fiquei muito confusa com esta eleição. Eu queria ser Princesa Frutti Festa. Mas também queria que minha amiga Laranjinha fosse. Então, concorrer com a Laranjinha me deixou confusa. E eu acho que isso pode estar confundindo muitos de vocês também. Então, eu percebi que existem boas razões para vocês votarem em nós duas. Razões diferentes. E, portanto, todos na cidade Tutti Frutti terão a chance de escolher. E escolher não é ruim. Mesmo tendo opiniões diferentes, todos nos damos bem. Então, lembrem-se. Não importa quem escolherem. Nós sempre, sempre, sempre seremos amigos. Acima de qualquer coisa. Agora que ouvimos os discursos das candidatas, é hora de votar. Lembrem-se. Laranja para Laranjinha. E vermelho para Moranguinho. Agora que nós votamos, é hora de contar os votos. Uma coruja sábia vivia num carvalho. Quanto mais ela via, menos falava. Quanto menos falava, mais ouvia. Por que não somos como essa ave tão sábia? Uma coruja sábia vivia num carvalho. Quanto mais ela via, menos falava. Quanto menos falava, mais ouvia. Por que não somos como essa ave tão sábia? Não é rápido o bastante para o recorde mundial. Mais rápido, mais rápido. A jurada está vindo para cá. Uma coruja sábia vivia num carvalho. Quanto mais ela via, menos falava. Foi muita gentileza ter vindo, doutora Lele. Primeiro foi a senhorita Mexinha, mas depois parece ter espalhado... Oh, céus. Particularmente, eu nunca vi nada semelhante. Melhor avisar a princesa Tutti Frutti. Não sabemos a velocidade com que vai se propagar. Oh, trágico. Muito trecho. O que pode ser feito? Melhor eu ver as outras pacientes. A jurada está na esquina. Continua e acofando. Senhorita Limão, está em casa? Já estou indo. Ah, não. Esperem. Eu tenho certeza que posso deixar tão fofo quanto antes. Mais fofo ainda. Senhorita Limão, ela ainda tem outras meninas para visitar. Tem razão. Não seria justo. Nunca vi nada semelhante. Oi. Então, o que acha? Acho melhor parar, senhorita Mexinha. Oh, não. Ai, eu fico muito tonta. Tonteira. Mas espere só beber a proboesa. E estamos indo para lá. Ora, ora. É melhor não se esgotar tanto minha cara. Oh, não. Quer dizer que já deu para saber. Não tem pontos suficientes? Sim, sim, sim. Opa. Tenho certeza que vai ficar impressionada com o que a Moranguinho está fazendo. Sim. Estou certa que sim. Receio que isso esteja além dos conhecimentos médicos. É pior do que havia descrito, não é? Eu vou convocar outros médicos. Não se sabe a velocidade com que isso se propaga. Opa. 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 Protejam-se. Opa. Ai. Ai. Oh, tarde demais. Você não conseguiu checar as medidas. Eu vou checar a sua temperatura. Eu nunca vi nada tão grave em todos os meus anos como médica. Médica? Doutora Kukalelé, agora mostre a língua e diga, ah, e me diga, por que começou a empilhar frutas? Para quebrar um recorde mundial para ganharmos o concurso. Ela acredita mesmo estar num concurso. Mas nós estamos num concurso. Todas nós. Não é a jurada? Sou a médica. O senhor Karalonga me chamou aqui para ajudá-las por causa da doença. Mas não estamos doentes. Ora, meninas, não podem negar o comportamento estranho pulando e girando. E empilhando latas e plantando bananeira. Estávamos tentando ajudar a Laranjinha a ganhar umas férias para o senhor. Umas férias? Para mim? Se quebrarmos um mini recorde mundial, ganharemos uma viagem de férias da revista de turismo. E nós queríamos dar para o senhor. Oh, puxa vida. É a coisa mais maravilhosa. Eu não acredito. Mas nós falhamos. Não acho que falhamos. Laranjinha, você assumiu o comando e nos inspirou a fazer muito melhor. Mais alto, maior, mais rápido do que imaginamos poder fazer. Ainda que nenhuma de nós tenha quebrado um recorde. Ah, mas uma de vocês quebrou um recorde mundial. Nós quebramos? Como sabe? Porque eu sou o jurado do concurso da revista. Você? Bosley Traça? Sim, eles têm representantes em toda a parte. Puxa, e é difícil acompanhar vocês, hein? Minha pilha de latas! Foi assim que quebramos o recorde? Não, seus saltos de pula-pula. Eu fiquei contando desde que a vi pulando hoje cedo. E olha só, seu pulômetro confirma isso. Você deu dez pulos consecutivos a mais do que o antigo recordista. Ai, obrigada, Moranguinho. Você me tranquilizou. Eu estava tão nervosa que nem conseguia pensar. De nada, amiga. A agência de Correio Instituto de Frutas, onde fazemos do mínimo o máximo. O Joanita falando? Ah, não. Sim, senhor. Vou avisá-la imediatamente. A Moranguinho já saiu? Já. Ah, ah, por quê? O carteiro-chefe soube que a tempestade que houve outro dia bloqueou a estrada para Campos das Castanhas. Ela não vai conseguir passar. Ah, não. Moranguinho! Moranguinho, volta aqui! Hoje só existe uma regra Você só pode dizer sim Posso? Claro, vamos lá Porque é hora de decidir Então, pense grande Não importa o que faça Pois Seus pensamentos serão realidade A humanidade é Pense grande Ouça o seu coração Portanto, não esqueça Você tem que pensar Grande Oh, o que eu faço agora? Muito bem, Rocambole Mas ainda que abríssemos caminho Demoraria muito Acho que o único jeito É a gente continuar Sem a minha moto É a gente continuar Prontinho! Será que o endereço é muito longe? Olha, rocambole! Para lá fica a Campina do Carvalho. Para lá, o Vale das Rosas. Vila do Riacho. E esse deve ser o caminho para Campos das Castanhas. Essa não. Agora, para que lado devemos ir? Eu vivo pedindo para eles consertarem essa coisa. Mas eles me ouvem. Por que você não sabe ser gentil? O que você entende de gentileza? Gentileza é o meu sobrenome. Ah, não é não. Com licença. É claro que é. Não é não. Então, qual é o meu sobrenome? Tute Inseto. Seu nome é Joaneca Joaninha Tute Inseto. Como é que sabe disso? Ah, meninas. Porque talvez eu a conheça desde sempre por ser sua irmã gêmea. Azar meu. Se tivessem me perguntado, eu teria escolhido outra irmã gêmea. Eu também. Eu teria escolhido três gêmeas. Mas nenhuma delas seria você. Olá. Ora. Não fique aí parada. Nós precisamos de ajuda. Vocês não estão falando comigo. Estão? Estamos sim, senhora. Com certeza. Absoluta. Em que posso ajudar? Não está vendo? Desculpe, mas... Vocês vão ter que me dizer. Vamos deixá-la adivinhar. Sua tonta. Nada de brincadeiras. Isso é sério. Bem, eu tenho algo que é sério também. E... Sabem como chegar a Campos das Castanhas? Perdemos nosso piquenique. O quê? Ele subiu da gente. Subiu? Subiu de vocês? E estamos com muita fome. Eu estou com mais fome que você. Eu falei primeiro. Não quer dizer que esteja... Oi, Amora. Voltou para eu terminar o seu cabelo? Hum, não, Limão. Ai, eu sei que isso deveria ser secreto. Mas preciso dar este presente para você pessoalmente e explicar o porquê. Mas qual o motivo? A de primeira geada. Mas... Eu já recebi meu presente secreto. Eu sei. Eu dei para você. Mas não era um presente secreto que você gostaria. Era algo que eu gostaria. Então, este é um presente secreto que eu acho que você gostaria. Ah, Amora! O grande livro da trança embutida é exatamente o que eu sempre quis. É o presente de primeira geada perfeito para mim. Oh, oh, oh. Oh, o quê? Oh, oh. Acabei de perceber que não dei o presente perfeito para a ameixinha. Eu dei o que você tinha me dado. Eu sei. Desculpe, Amora. Espera. Tenho a coisa certa para a ameixinha. Ah, amora! Um bloco azul com uma caneta azul combinando? Ai, São Boeza! Este é o melhor presente de primeira geada de todos! Oh! Fico muito feliz em ouvir isso. Fiquei preocupada de que não fosse gostar disso tanto quanto do livro sobre organizar livros. Este presente é ainda melhor, porque ele mostra que você realmente pensou no que eu gosto. Algo que só uma amiga saberia. Olá, Promboeza! Como vai? Eu comecei um desenho que eu gostei, mas aí fiquei em dúvida. Então fiz algumas mudanças e de repente eu mudei de ideia de novo e de novo. Mas agora eu acho que gosto muito do modelo inicial e tenho medo de não terminar a tempo. Oh, coitadinha de você. Posso ajudar? Posso cortar coisas ou pode me ensinar o que fazer. É muita gentileza sua, mas é muito importante para mim que eu faça tudo isso sozinha. Você me entende? Acho que sim. Tem certeza? Tenho. Só espero que eu consiga. Minha nossa! O que você está dizendo? Que eu não entendo de moda. Sempre elegante, sempre na moda. E olha que só me tomou alguns minutos. O que foi? Não tem o estilo da Moranguinho? Não tem problema nenhum. Eu puxo o novo modelo da manga. Pronto. Olá, mocinha. Sou o vestido novo da Moranguinho. O que achou de mim? Para! Eu alegrei você. Ah, sim. Mas agora preciso mesmo voltar ao trabalho. Ai, eu gosto tanto desse aqui. Só queria, só espero, só desejo que eu termine a tempo. Você vai sim. Só precisa de uma boa noite de sono. Recomeço tranquilo amanhã e aposto que seu desejo se realizará. Eu fecho sua loja. Jura? Ah, tá bem. Boa noite, ameixinha. Obrigada de novo. Amigos, são pra isso. Senhorita meixinha. A porta está trancada. Estamos aqui para a aula de dança. Alguém bateu, mas não três vezes. Moranguinho tinha razão. Ela não estava brincando. Achei que talvez fosse só uma piada dela. Com certeza, ela virou uma piada. Código, por favor. Eu aposto que é um passo de balé. Plié. É a torta favorita dela. É, 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 groselha. Minha torta favorita. Mas não é o código. Então, que tal o código ridículo? É ridículo mesmo. Só podia. Cadê o chapéu amarelo? Mas não temos chapéu amarelo. Então, infelizmente... É sério mesmo? Você não vai deixar a gente entrar porque não estamos de chapéu. Chapéu amarelo. Mas, 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 senhorita meixinha. Estou ensaiando meus passos de dança uma semana. Saiba que eu quase enrosquei todos os meus pés. Fazer o quê, né? Regras são regras. Eu nunca ouvi tamanha tolice. Nem eu. Mas, isso me deu uma ideia. Olha, a gente pode... Cadê a meixinha? Ela nunca se atrasa para o clube da leitura. Acho melhor ligar para ela. Oi, amarelo. A meixinha é a Moranguinho. Estamos esperando você aqui para o clube de leitura. Aham, tá bom. Eu entendo. Ela disse que precisa ensaiar para o recital. Ela teve tempo de sobra para ensaiar hoje. Se não tivesse resolvido barrar a entrada de todos. Pois é. Eu só não sei o que foi que deu nela. Código, por favor. Sésamo? Lamenta. Cosquinha? Não. Bem. Vou ter que voltar outra hora, então. Não sou adivinha. É isso. Você acertou. O código. É adivinha. Bem pensado, não? Aham. Mas não está usando o chapéu amarelo. ameixinha. Acho que precisamos conversar. Sei que está brava comigo, mas você parece estar levando essa mágoa longe demais. Não sei o que você quer dizer. Essas suas regras têm sentido? Se as minhas regras têm sentido, o que dizer das regras a framboesa? A framboesa tem regras? Pode entrar. Mas não se esqueça, só pode pisar nos círculos. O quê? Ah, moranguinho. É você. Você não precisa pisar nos círculos. Posso saber. Quem precisa? Bem, quando a ameixinha vem fazer os ajustes da roupa de dança, ela vai precisar. Ai, não. Fazer o quê? Se a ameixinha quer me fazer obedecer as regras bobas do estúdio de dança dela, então vai ter que obedecer as minhas regras bobas também. E, aliás, não sou só eu que penso assim. A limão e o senhor Caralonga criaram regras bobas para a ameixinha também. Que tipo de regras? Bem, a limão faz a ameixinha usar um chapéu verde para ir ao salão e tem que assoviar enquanto ela está fazendo o cabelo. Ah, e ela tem que recitar um poema chamado Ode a uma lagarta e chamar o senhor Caralonga de vossa alteza Caralonga antes de entrar na pista de mini-golf dele para jogar. Oh, que bom. Elas estão ali. Não, melhor aqui. Não, melhor aqui. Com licença. Oi, ameixinha. Estávamos tendo um debate sobre onde colocar a faixa. Onde você colocaria? Ah, bem no meio. Me desculpe, mas as outras meninas ganharam brosses de membros do clube e eu queria saber o que eu preciso fazer para ganhar o meu. Existe algum tipo de teste que eu tenha que fazer para provar que posso servir aos outros? Ah, ameixinha. Você se importaria de nos deixar a sós para termos uma... uma... uma conferência de líderes de clube. É claro. Vou ficar ali fora pronta para o meu teste. Você esqueceu do broche dela. Eu não esqueci. Foi você. Você vive esquecendo as coisas. Estão prontos para o meu teste? O que nós vamos fazer? Não podemos deixá-la de fora do nosso clube. Acho melhor darmos a ela o teste que ela tanto quer Tem toda razão Mas não temos um teste do Clube de Bons Cidadãos para dar Ela disse que quer um teste para servir aos outros Amexinha! Pronta para mostrar que posso ser uma boa cidadã Então você deseja fazer parte do Clube de Bons Cidadãos, não é? Sim Não estou ouvindo Sim Ainda não estou ouvindo Sim Você tem que passar pelo teste da boa cidadania Seja o que for, eu farei o meu melhor Isso aí Então, seu primeiro teste será Pintar a sede do Clube por dentro e por fora Para que ela fique bem bonita antes da primeira reunião do Clube de Bons Cidadãos Por dentro? E por fora? Você acha que isso é muito difícil? É o que você pode De modo algum é difícil para mim Fico feliz em fazer o melhor para deixar o Clube de Bons Cidadãos fabuloso para todo mundo Ah, não, 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 não Comece por aquele lado Você está tampando o nosso sol daí Não sei, não Eu acho que esse azul não combina com os meus olhinhos Será que pode usar uma cor mais forte? Como é que é? É aqui, ó Me dá o pincel Me dá Ah, sim, está bem melhor Isso parece um coelho Não, parece uma flor Não Parece sim Não Parece sim Não parece não Acabei Exatamente do jeito que queríamos Tem certeza? Você acha que não está bom? Pode fazer de novo Não, não Está maravilhoso É sério Vamos esperar para ouvir a opinião dos outros membros antes de mudarmos qualquer coisa Então acabou Você pode ganhar meu bronze? Bom, você terminou o primeiro teste Parabéns para você Primeiro teste? E quantos são? Ah, são três São três É, são três Sempre fazemos três É isso mesmo Oh Onde está a ameixinha? É, ela está perdendo toda a lama Desculpe, mas tenho que perguntar O que exatamente isso tem a ver com ser um bom cidadão? Bom, toda essa pintura aqui me deixou com muita fome E toda essa pintura me deixou com muita sede E nós precisamos de comes e bebes para a reunião desta noite, né? Sim Na verdade, eu comprei uns biscoitos para levar Só isso? Vamos precisar de mais coisas além de biscoitos E bebidas também E vamos provar os petiscos e bebidas antes, é claro Mas, o que provar petiscos tem a ver com ser um bom cidadão? Ah, é, para garantir que é bom Para os cidadãos, é claro Vocês têm certeza? Totalmente Feliz em servir aos outros! Está um dia perfeito para nadar E não queremos perder nenhum minuto Ei, esperem Cadê a mora linda? Está em qualquer lugar, menos aqui Pensando bem, ela anda bem sumida ultimamente É, eu tinha marcado um almoço com ela ontem Mas ela me ligou e adiou para a próxima semana Com o horário do salão também, ela ligou e cancelou Amora linda? Amora linda? Ahá! Ah! Oi, moranguinho, framboesa Entrem, entrem Chegaram na hora certa para me ajudar com os livros novos Com muito prazer O que está havendo com a sua loja? Estou tentando abrir espaço para os livros de Pat e Persimmon que eu encomendei É claro que eles devem ficar na sezão de mistério Ou melhor, posso colocar alguns como mais vendidos Porque eu aposto que serão os mais vendidos E onde estão seus outros livros? Não cabia, tive que retirar todos Fazem os mistérios de Pat e Persimmon agora É tudo que eu leio Amora linda, mistérios são legais, mas você ama todos os tipos de livros Você gosta de aprender sobre todos os tipos de coisas Mas os mistérios de Pat e Persimmon são os melhores livros que eu já li na vida E ela é uma detetive fantástica Quem me dera ser esperta como ela Você é esperta, Amora linda E que memória boa para detalhes Bem, nisso você poderia melhorar Cá pra nós Ué, você se esqueceu de que marcamos para nadar hoje? Lembra? Oh, não! Era hoje? Ai, desculpe meninas Eu prefiro deixar todos esses livros arrumados Talvez outro dia, tá bem? Está bem Tenha nossa caminhada, manhã Estarei lá Podem contar comigo É que hoje estou muito ocupada Certo Vamos, framboesa Moranguinho É, framboesa Venham rápido Venham ver Senhor Floriano O que foi? Não pode dizer qual é o problema? Se eu dissesse, vocês não acreditariam Melhor verem com seus próprios olhos Ver o quê? Ver? Isso! Oh, o que aconteceu com o pé de bagas brilhante? Contraí um caso da rara, incomum e misteriosa Xadrezos bolinhados Xadrez o quê? Xadrezos bolinhados É uma doença que faz a planta ficar xadrez e cheia de bolinhas Oh, é grave? Não é bom? E do aspecto, Féssion? Xadrez e bolinhas? É péssimo! O que causa isso? É um mistério Eu lembro de ter lido em algum lugar É falta de uma certa vitamina Mas qual delas? Não consigo lembrar Causa dor nas frutas? Não que eu me lembre Mas não tenho certeza Ah, o senhor pode fazer alguma coisa? Hum, talvez se eu misturar um punhado de adubo extra especial de vitaminas Claro, é isso Brilhante ideia Até mais Bem, acho melhor irmos para o lago se quisermos nadar ainda Hoje É, melhor Vamos ver se temos tudo o que precisamos para a caminhada Lanche? Aqui Binóculo? Ah, aqui Guias? Não temos A Amora ficou de trazer isso Esqueceu de trazer? Ela esqueceu de trazer ela mesma Ah, a Amora linda Vamos até lá saber por que ela está demorando Seleiegen A Amora linda E se você esteja vendo? Tchau, tchau.